Isso é Carrinhos Moral, versão! A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vinciei Tá difícil controlar, de dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo a queima roupa que me desabou, perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a poxa com meu coração, mas você me enganhou O rei dos isquemias se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinalzinhos do amor O rei dos isquemias se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelos sinalzinhos do amor A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar, de dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo, a queima roupa que me desabou, depurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a porta com meu coração, mas você me enganou O rei dos esquemias se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esquemias se apaixonou, foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos, eu faço o que for, eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor